Pai nosso que estás nos céus A Ti, Senhor, levanta a minha alma Não em exaltação Ou em da minha justiça Mas em verdadeira humildade e reverência Reconhecemos que Tu é o Deus das famílias sobre a terra E que estamos na Tua presença Na presença do Deus Todo-Poderoso E pedimos que o Senhor nos mostre o Teu caminho E que o Senhor possa ensinar-nos as Tuas veredas E que o Senhor possa nos guiar na Tua verdade E que o Senhor possa nos ensinar Porque Tu és o Deus da nossa salvação E nós esperamos sobre Ti Todo o dia E oramos para que o Senhor não lembre dos pecados da nossa mocidade E que o Senhor possa lembrar da Tua misericórdia E da Tua bondade Conosco Porque Tu és bom e justo O Senhor prometeu que ensinará Os pecadores o bom caminho Então pedimos pelo Teu Santo Espírito Para nos dar sabedoria Além do nosso entendimento humano Te agradecemos a graça E louvor E te abençoamos em nome de Jesus Amém Nesta noite Convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias em Daniel capítulo 11 Isto é a parte 3 dos nossos estudos No tema do Contínuo E o Contínuo, ou Diário, nos está ensinando A grande controvérsia entre Cristo e Satanás E nós temos aprendido a relação entre Roma pagã e Roma papal Então, nós vamos começar esta noite Em verso 30 de Daniel capítulo 11 Então, nesta noite, vamos começar No verso 30 de Daniel capítulo 11 No verso 31 No verso 31 Então, no verso 30 Vemos uma aliança corrupta Entre Roma pagã e Roma papal A profecia nos diz que isto é fornicação Onde temos a Igreja de Roma Conversando e se ajuntando Ou conectando com o poder civil de Roma imperial Vocês lembram na noite passada Que a razão a qual Roma pagã e Roma papal se ajuntam Pela transgressão ou fornicação Era para lidar com a oposição pagã Que estava no caminho do avanço Do papado Para receber o seu poder O seu controle Então, no verso 30 Vemos esses dois poderes Confederando com um outro E se tornando um Então, no verso 30 Vemos esses dois poderes Se aliando E se tornando um No verso 31 Diz que braços serão colocados sobre ele E aqui está falando de Roma papal E eu tenho certeza Isso é arms Então, no verso 30 Onde fala braços Está lidando com um exército Então, quando o exército Dos sete chifres Começando com o rei francês Clovis E até o rei Arthur Arthur, que era o rei da Britânia Lembra que todos esses reinos Se ajuntaram politicamente Mas eles se converteram Ao catolicismo E agora eles estarão Ao seu lado Ou colocados junto com ele Eles vão providenciar a força E o poder econômico Para o papado E a Bíblia nos diz que eles iriam A poluir Ou profanar O santuário E a fortaleza E o contínuo Seria tirado E seria estabelecido A abominação desoladora Agora, o que a Bíblia está fazendo É nos mostrar Um trabalho de três passos De como a papação Vai governar o mundo Por 1.260 anos Supremamente E a Bíblia aqui Nos está dando A informação Com bastante detalhe Que nós precisamos entender Compreender E muitas vezes Aqui temos uma história Que nós não temos Grande conhecimento Como a igreja remanescente de Deus Agora que o exército Foi dado para o Vaticano Agora o santuário E a fortaleza Serão profanados E a noite passada Nós identificamos Que o santuário De a fortaleza De Roma Pagã Era a cidade de Roma E na cidade de Roma Eles tinham O templo panteísta O templo O templo Onde mais de 300 deuses Era adorado Nós sabemos que Roma Pagã Era chamado Pagã Porque eles adoravam Muitos deuses Na verdade Toda vez que Roma Conquistava uma nação Eles agora Adoravam os deuses Da nação Que eles haviam Conquistado Trazendo para dentro Do seu templo Então realmente O espírito de Roma É um espírito De um movimento Ecumênico Onde nós abraçamos Todas as religiões Vamos olhar na Bíblia O que significa Profanar O santuário E a fortaleza Ou a cidade de Roma Em Lamentações No capítulo 2 Lamentações Vem logo após O livro de Jeremias E um pouco antes Do livro de Ezequiel Lamentações Capítulo 2 Começando no verso 1 Lendo até o verso 7 O que nós vamos ver aqui São alguns adjetivos E algumas descrições Que nos vai ajudar A entender Como que o santuário Foi poluído Por Roma E essa história É muito importante Porque ela vai ser Repetida Em nosso dia Uma vez E essa história É muito importante Que nós A entendamos Porque ela vai se repetir Nos nossos dias Então se você Tiver o entendimento De como Roma pagã Veio ao poder No começo Dos 1260 anos Então mais uma vez Você vai poder entender Quando Roma moderna Retorna ao poder Nos nossos dias E governará o mundo Mais uma vez Quando a ferida mortal For curada E o papel que Roma pagã Toma ao colocar Roma papal Sobre a terra Sobre o governo da terra O Estados Unidos Irá fazer o mesmo Em colocar Roma Moderna Roma papal Para reinar o mundo Por um pouco tempo Então vamos começar No verso 1 Dois Dois Ela não vai ser lembrada Ela vai ser esquecida Então quando o santuário Ele é Poluído Ele é Esquecido Verso 2 Verso 2 Quatro Quatro Ele é As if it were of a garden. He hath destroyed his places of the assembly. The Lord hath caused the solemn feasts and sabbaths to be forgotten in Zion. And hath despised in the indignation of his anger the king and the priest. The Lord hath cast off his altar. He hath abhorred his sanctuary. He hath given up into the hand of the enemy the walls of her palaces. They have made a noise in the house of the Lord as in a day of a solemn feast. So, we noticed that when the sanctuary of Zion was polluted, and God cast off his altar, and God cut off his altar, the sabbaths and feast days were forgotten in Zion. The sabbaths and feast days were forgotten in Zion. He had thrown down, he had destroyed and removed and taken away his tabernacle. And now, historically, we realize that this happened during the 70 years of the babilonian captivity. And historically, we understand that this happened during the 70 years of the babilonian captivity. And at this time, the sanctuary of Israel was forsaken. And during this time, the sanctuary of Israel was forgotten. It was cast off, it was polluted, it was forgotten. He was forgotten. So, this is what happened with the city of Rome and the pantheon temple. And so, once this sanctuary was forgotten, it would be cast off, it would be destroyed. Now, in Daniel 8, we saw the daily lifted up and exalted. This is paganism and self-worship. So, in Daniel 8, we saw the paganism and exalted up and exalted up. And this is paganism and self-worship. But in Daniel 11, we see the daily as pagan opposition. But in Daniel 11, we see the paganism and the opposition actually going to be removed. And now, it will be removed. Why? Because now we need to make room for the abomination to make it desolate to come to the scene. Because now we need to create space for the abomination to enter the scene. Now, you have to understand, the paganism is not going anywhere. Now, you have to understand that the paganism is not going anywhere. It's just going to go through a partial conversion. It's just going to go through a partial conversion. It's just going to go through a partial conversion. Remember last night, we talked about, in Acts 19, the great goddess Diana. Remember that, in the night, we talked about, in Acts 19, the great goddess Diana. We saw that the whole world worshipped her. We saw that the whole world worshipped her. We made a connection here in Minas Gerais, by the lake, I'm not going to say it because I know I'm going to mess up. Pampulha. Thank you. Pampulha, the lake down there. Nós fizemos uma conexão com a deusa que temos aqui em Minas Gerais, na lagoa da Pampulha, a Yemanjá. Nós vimos que ali tem um altar e um lugar de adoração e um portal para a deusa do mar. Isso é paganismo. Mas, muito interessante, que bem próximo a ela, E nós podemos dizer que ela continua no oceano, mas ela saiu dali e agora entrou na igreja. Numa igreja chamada, que se diz ser cristã. Ali existe uma igreja católica, bem perto da deusa do mar. E é a mesma deusa. Só que agora, em vez do nome dela, é chamada de Maria, ou a mãe de Deus. Mas, bem próximo a ela, você tem agora a deusa do mar, a Yemanjá. Então, o que significa o contínuo ser removido? E lembre-se, ele vai ser removido dos montes e dos bosques e das árvores e dos templos pagãos. E agora, ele vai sair dali e vai entrar por uma igreja que se chama ser cristã. O paganismo agora é levantado e exaltado. No livro de 2 Cronicas, no capítulo 32, nós temos um exemplo disso. Segunda Cronicas 32, no capítulo 32, no capítulo 11. Neste momento aqui, nós temos Ezequias e o rei de Judá. Está sendo invadido pelo rei da Síria, o Sennacherib. Então, havia uma batalha acontecendo. E note o que o Sennacherib, o rei da Síria, diz para o povo de Judá. No capítulo 11, ele diz... Verso 12. Aqui há um princípio. Antes que o Sennacherib entrasse e invadisse a Jerusalém, havia muitos altares pagãos. Isso quer dizer que eles estavam adorando a vários deuses pagãos. Mas, quando o revivamento e a reforma chegou no tempo de Ezequias, o povo removeu todos os altares que eles tinham. E agora eles disseram, vamos adorar em um único altar. Isso quer dizer que agora somente um Deus seria adorado por todo o reino. Mas, antes que essa grande obra de reforma e de revivamento tomou lugar, Vamos agora em 2ª Crônicas 30. Vamos olhar o verso 12. Em 2ª Crônicas 30, no capítulo 30, no verso 12. A Bíblia diz que também em Judá, a mão de Deus foi dar-lhes um coração para fazer o comandante do reino e dos princípios pela palavra do Senhor. Verso 13. E eles se reuniram em Jerusalém, muitas pessoas para manter o Feast do Unleavened Bread no segundo mês, uma grande congregação. E eles se reuniram e tiraram os altars que estavam em Jerusalém, e todos os altars, por exemplo, tiraram o seu caminho e os colocaram em Jerusalém. Então, novamente, note. Note mais uma vez. As pessoas agora estão unidas. Tem um coração, uma mente, uma alma. E eles disseram que iriam remover todos os altares. Vão remover todos. Para fazer lugar para somente um altar. E um Deus. E um templo. Mas antes disso, no tempo do rei Acas, note o que 2ª Crônicas 28, verso 24, note o que 2ª Crônicas 28, capítulo 28, verso 24, só para você ter uma ideia de quantos altares existiam em Jerusalém. 2ª Crônicas 28, verso 24, 2ª Crônicas 28, verso 24, Ele, na verdade, fechou a casa do Templo de Deus. Ninguém agora poderia entrar na casa de Deus e adorar a Ele. Mas note o que Ele fez. Ele fez um altar em cada canto de Jerusalém. Agora, quão grande era Jerusalém? Era muito grande. Imagine, em cada esquina, em cada esquina havia um altar pagão. Imagine, ou só pense, quão grande é esta vila aqui, este bairro, ou o bairro que você mora. Imagine, em cada esquina, existe um altar pagão. Muitos deuses. Agora, quando eles decidem voltar ao verdadeiro Deus, eles removeram todo o paganismo. Agora, Satanás faz a mesma coisa que Deus faz. Por quê? Porque ele acredita que Ele é Deus. E, durante o paganismo, ele tinha as pessoas adorando todos estes deuses. Agora, para que Ele pudesse preparar o caminho para o representante de Satanás, que clama ser Jesus Cristo, mas terão todas as mesmas religiões pagãistas que o sol, a lua e as estrelas. Mas, Ele vai ter todo o paganismo ou a adoração do sol, da lua e das estrelas. Nós vamos tirar todos estes deuses pagãs e vamos colocar uma pessoa, um homem que acredita ser Deus. E agora, vamos remover todos os outros deuses e colocar uma pessoa que diz ser Deus. Agora, vamos em 2 Thessalonicenses, capítulo 2. Por um acaso, a Bíblia fala de uma pessoa que diz ser Deus, que diz ser Jesus Cristo, escondido atrás do véu, da carne. Ele tem todos os rituais pagãs que se encontram nas nações pagãs diante dEle. Vamos notar em 2 Thessalonicenses 2, no verso 1. Ao falarmos do paganismo ser removido, e uma religião falsa que se diz ser cristã ser introduzida, ou em outras palavras, o paganismo sendo abatizado. 2 Thessalonicenses 2, capítulo 2, capítulo 1. No capítulo 2, começando no verso 1. Agora, vamos te pedir, irmãos, pelo vencedor do Senhor Jesus Cristo verso 2. Verso 3. That you be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter from us, that the day of Christ is at hand. Verso 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed the son of perdition. 4. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worship. So that he as God, sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Now let's pause. So here we have a man, 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 contra tudo, ou se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Now question, a question, in the pagan world, no mundo pagão, how many gods were there? How many gods were there? I mean, there are so many of them, you can't even count, you can't even think of all of them. Existe tantos que vocês provavelmente não vão conseguir nem contar, existe muitos deles. Because pagãos would worship the sun, because pagãos eles adoram o sol, they worship the eagle, adoram a águia, they worship the jaguar, the jaguar, many of the people in Central America, the Mayans and Aztecs, many of the people in Central America, the Mayans and Aztecs, animal worship, adoram os animais, as aves, tudo o que você quer fazer de um Deus, você pode fazer e adorar. Mas agora este homem, ele vai representar todas as religiões pagãs em ele mesmo. A diferença é, ele vai dizer, ser Jesus Cristo na carne. E note que ele diz que ele se assenta no templo de Deus. Note, ele não mais está em um templo pagão. Ele saiu de lá e agora ele está em uma igreja cristã. E nós sabemos que aqui está falando do Papa. E nós sabemos que o Papa, ele diz que ele é reencarnação de Tamuz, de Osiris, ou Nimrod, todas as deidades pagãs em um homem. Então eles removem todos os deuses, todos os templos pagãos e somente adorem este homem como Deus. Vamos olhar o verso 5. Verso 6. A 7. A 7. Então agora note, o papado, ele precisa ser revelado, mas ele não pode entrar na cena ainda, porque já existia um poder que estava retendo ele. E antes que aquele poder fosse retirado, e até que esse poder fosse retirado, o papado não poderia reinar o mundo por 1.260 anos. Agora o que que estava retendo ou estava no caminho para o surgimento ou que o papado pudesse ter o seu poder? Era o paganismo. A oposição pagã deve ser retirada. E agora nós traremos o papado. e é interessante que quando Guilherme Miller estava estudando essas verdades e ele estava estudando o tópico do contínuo e o retirar do contínuo, ele chegou neste texto usando a concordância bíblica. e quando ele viu ele disse como maravilhoso a verdade apareceu. Aqui está. Aqui está o contínuo. O que que estava retendo o papado de ser revelado? Era o paganismo. O contínuo deve ser o paganismo. na verdade quando olhamos no diagrama nós temos Babilônia temos a Pérsia a Grécia temos Roma Pagã e depois quem vem depois de Roma Pagã? Em outras palavras enquanto o paganismo tinha poder Roma Papal nunca poderia aparecer na história. E veja que aqui é a grande é o seu grande trabalho sua grande obra de decepção esta é a grande obra de decepção do papado é o papado veja todos esses reinos todos os princípios e os reinos pagãos era uma sombra das coisas que viriam na outras palavras estava apontando para este grande sistema anticristo então Satanás ele não estava satisfeito com o paganismo porque isto ainda mantinha ele fora da igreja de Cristo ele queria estar dentro da igreja e ali poder ser adorado como Deus é o mesmo princípio que Deus estabeleceu dentro do sistema do santuário nós sabemos que Deus estabeleceu o sistema das oferendas ou do sistema de sacrifício das ofertas de sacrifício que nós sabemos que era uma sombra das coisas que iriam vir e todas aquelas coisas apontavam para Cristo porque Cristo não estava satisfeito com os sacrifícios de animais o seu desejo e a sua vontade era que o seu filho o Cordeiro de Deus queria dar a sua vida e derramar o seu sangue pudesse nos redimir das nossas transgressões então a ideia de Deus foi era Cristo o Pai agora o propósito a ideia de Satanás é ser anticristo é o mesmo princípio e nós vamos ver isso mais vezes durante a semana vai em Daniel 11 veja enquanto o paganismo enquanto o paganismo continua sendo adorado enquanto o paganismo tinha a ascendência não tinha nenhuma maneira que o papado podia entrar na cena então um deveria ser removido para que o outro pudesse ser estabelecido e Jesus fez a mesma coisa Jesus veio para remover todas aquelas oferendas de oferendas de animais de beber dos pães que tudo apontava para ele até mesmo o serviço do santuário da terra para que ele pudesse estabelecer o santuário celestial com sacrifícios melhores em Daniel 11 vamos olhar o verso 36 então o papa de Roma vai agora mandar o mundo receber ele como o único deus na terra não mais você poderia adorar nenhum outro deus pagão você deveria aceitar o representante de satanás Daniel 11 36 agora aqui é o mesmo poder que é o anticristo mas agora aqui está focando no seu lado político novamente você vê ele fazendo de acordo com a sua vontade levantando e se engrandecendo contra deus ou em posição a deus ou posição a deus note como ele iria se engrandecer sobre todo deus sobre todos deuses e iria falar coisas espantosas contra o deus dos deuses até mesmo a dizer que ele é jesus cristo e dizer e querer receber todos os títulos que somente pertencem a deus e agora dizer que pode perdoar pecados que somente deus pode fazer essas são as blasfêmias e a bíblia diz que ele iria prosperar até que a ira se completasse agora o que é a ira ou a indignação e por quanto tempo é esta ira ou esta indignação aqui vemos novamente a conexão do contínuo com a profecia dos 2520 anos e nós vamos voltar nesta indignação nesta ira no decorrer da semana vá em Daniel capítulo 12 verso 11 quando foi que o contínuo foi removido para que o papado pudesse agora entrar em jogo eu acho muito interessante que muitas das igrejas que existem por volta do mundo muitas delas são construídas nas antigas ruínas dos templos pagãos muito interessante parece que satanás agora diz que paganismo serviu seu propósito e agora vou estabelecer o papado porque o mesmo trabalho que satanás começou no céu aonde ele tentou controlar a igreja e estado e remover a lei de Deus o seu representante o seu representante o papado o seu representante o seu representante o papado leva ou carrega a mesma guerra só que aqui na terra e a dizendo ser o bispo de todas as igrejas mas ele também é aquele poder que reina sobre todos os reis da terra então entenda que o papa não é somente o cabeça de todos os sacerdotes mas ele também é um rei um líder político note em Daniel 12,11 agora há uma profecia de tempo que está conectada com o tirardo dele a removação do contínuo e quando foi que o paganismo não mais foi uma ameaça para o avanço do papado se olharmos aqui neste diagrama onde tem Daniel 11,31 você vê o ano 508 você também vê o ano 508 aqui e os nossos pioneiros corretamente identificavam que aqui foi quando o paganismo a oposição pagã foi removida na verdade aqui está o tempo quando o chifre pequeno subiu entre os dez lembra que ele tinha que remover três aquela guerra começou em 508 e terminou em 538 quando nós chegamos em 508 e adicionamos 1290 anos nos leva ao ano de 1798 este é o 1290 e obviamente de 538 até se você adiciona 1260 te leva 1798 então o que quer que seja o contínuo ele é removido 508 então o paganismo tem que ali se encaixar nós não podemos dizer que o contínuo representa o santuário de Cristo no céu por acaso isto foi removido em 508 não não encaixa mas o paganismo sim esta oposição foi removida para que o papado pudesse ser estabelecido e reinar por 1260 anos e ao prepararmos para chegar a um fim eu quero te mostrar mais uma linha de profecia que ilustra a mesma coisa que nós temos olhado que nos fala a respeito da removação do paganismo e a instalação ou estabelecimento do papado e a razão a qual isto é muito importante e algumas vezes é difícil para que a gente possa entender isso porque estes dois poderes desoladores eles pisotearam tanto o santuário como o povo de Deus e quando nós começamos a estudar os 2520 vocês vão ver que isto é a contrafação de satanás do plano da salvação ou ele está copiando o plano da salvação mas agora eu quero levar vocês em apocalipse capítulo 2 onde temos a profecia das sete igrejas então vamos olhar agora a terceira igreja da profecia bíblia que é a igreja de Pérgamos Pérgamo agora cada uma dessas igrejas é simbolicamente simbolicamente diferentes fases da igreja cristã ou que a igreja cristã iria passar do primeiro advento de Cristo até o segundo advento de Cristo então quando chegamos em Pérgamo adivinha o que que Pérgamo significa Pérgamo significa elevação ou algo alto isso nos leva diretamente ao contínuo lembra que o paganismo está sendo lidado quando ele é levantado e exaltado e a bíblia na verdade nos leva nessa história na igreja de Pérgamos e Pérgamo também tem um outro nome significa casamento união então note no tempo de Pérgamo a igreja vai ser levantada e exaltada através de uma união ou através de um casamento uma união mas não é uma união santa ou um casamento que Deus colocou junto vai ser um casamento entre o paganismo e o cristianismo eles vão se ajuntar em Apocalipse 2 verso 12 verso 13 vamos parar um momento note que em Pérgamo aqui é o trono de Satanás veja que aqui era o centro de toda a religião pagã lembre que Satanás em Isaías 14 ele queria exaltar o seu trono sobre as estrelas de Deus ele também disse que eu me assentarei no monte da congregação ao lado do norte então o trono de Satanás é onde vemos a combinação de igreja e estado vamos voltar no verso 14 agora note o que temos aqui temos dois poderes duas figuras aqui Balaão e Balaque quem é Balaão lembra no antigo testamento no livro de números o povo de Israel estava em seu caminho para a terra prometida e aí eles chegam nas barragens do rio Jordão e aí eles estão de frente com Balaão quem era Balaão Balaão antes era um profeta de Deus mas agora ele cai e ele se torna um falso profeta e agora reconhecemos que Balaque Balaque era o rei dos Moabitas lembra que ele viu o povo de Israel entrar na terra e ele estava com muito medo ele tremia de pavor porque ele sabia o que o povo de Israel tinha feito com as outras nações antes lembra que aí ele chamou a Balaão e ele chamou a Balaão quero que você amaldiçoe este povo lembra dessa história e quanto mais que Balaão amaldiçoava ele sempre estava proferindo bênçãos porque Deus colocou a palavra na sua boca e reescreveu a sua vontade e o seu desejo então eles tentavam amaldiçoar o povo de Deus uma vez duas três quatro vezes e aí finalmente Balaque enviou o Balaão para casa mas aí agora Balaão vem com uma ideia veja o povo não pode ser amaldiçoado porque eles são abençoados a razão a qual eles são abençoados é porque Deus está com eles e a razão a qual Deus está com eles é porque eles obedecem a Deus então Balaão ensinou a Balaque como colocar uma pedra de tropeço na frente dele se você levar eles a pecar então eles vão desobedecer a Deus e Deus vai se remover deles e aí eles vão ser amaldiçoados então deixa eu te falar o que você deve fazer traga as mulheres e traga comida traga música e danças e o que acontece onde há mulher e música e dança e comida e bebida é isso que eles usaram para causar fazer uma armadilha para Israel e antes que você pense imagine os homens viram aquelas mulheres do mundo expondo seus corpos e com todas as suas maquiagens e todas as suas joias e todos os perfumes cheirosos que elas têm e aí os homens foram logo após daquelas prostitutas e começaram cometer fornicação e começaram a comer a comida e imagino que tipo de comida era será que era uma comida vegetariana uma comida vegana não creio que não provavelmente algo que tinha um rosto algo que tinha uma mãe então eles começaram a comer as carnes e antes que você imagine eles estavam adorando adorando seus deuses e agora Israel e se ajunta Arabaal Peor o Deus do Sol esta história é repetida porque em 2 Pedro 2 2 Pedro 2 verso 14 a 17 2 Pedro 2 do verso 14 ao verso 17 te mostra como Balaão representa alguém que uma vez andava no caminho correto e agora ele sai ele se apostata ele se rebela e se torna um falso profeta agora e a Bíblia nos ensina na verdade vamos em Provérbios 15 provérbios 15 e por favor escreva 2 Pedro 2 verso 14 ao verso 16 te mostra como Balaão era um falso profeta e ele caiu na iniquidade e ele amava os caminhos da injustiça mas note em Provérbios 15 9 então quando Balaão deixou o caminho da justiça para andar no caminho do ímpio e do caminho da injustiça ele se tornou uma abominação ao Senhor então note Balaão era um profeta verdadeiro se tornou um falso profeta para levar o povo de Deus a adoração pagã e a adoração do sol ele é uma abominação mas Balak veja Balaão é uma abominação e Balak o nome de Balak é interessante se você olha na concordância bíblica o nome de Balak o nome de Balak significa o nome de Balak significa algo destruído algo que não presta ele representa aquele que traz a desolação vá comigo em Isaías 6 vou te mostrar um texto Isaías 6 Isaías capítulo 6 vamos olhar junto no verso 11 depois disso vamos compartilhar mais um texto e vamos fechar Isaías 6 11 veja a conexão para ser a desoladas desoladas na tradução em português diz desoladas 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 então note o que temos esses dois poderes Balaão uma abominação a igreja uma igreja caída Balak um desolador ele representa o estado então o que acontece quando você põe Balão e Balak junto abominação e desolação o que é isso? a abominação da desolação veja que em Pérgamos o paganismo levantado e exaltado Balão e Balak quando eles se ajuntam quando igreja e estado se ajuntam Balão e Balak se ajuntam para que o povo de Deus coma coisas sacrificadas a ídolos e cometam fornicação o que acontece quando a abominação se ajunta com a desolação e comete fornicação quem que sai? vai em Apocalipse 2 então em Pérgamo temos cristianismo e o paganismo se ajuntam isso é quando a igreja ela é elevada porque ela se ajunta com o estado agora irmão essa é a história de Constantino o Grande você já ouviu falar em Constantino o Grande aquele que fez o primeiro decreto dominical em 3 de março do ano 31 depois de Cristo 331 depois de Cristo sua mãe era cristã se chamava de cristã e seu pai era um ímpio um pagão e agora Constantino quer saber como ele pode ajuntar os cristãos e os ímpios ou os pagãos em um lugar e então desde que ele era o imperador o que ele fez? ele estava em seu caminho para orar com os seus soldados pagãos e a história nos diz ele olhou para o céu ele viu o sinal da cruz mas na verdade era o sol e eu creio que é o tempo para a gente terminar quando ele viu o sol ele ouviu uma voz que dizia neste sinal você vai conquistar então ele se batizou ele e seu exército na água e agora ele disse eles eram cristãos agora mas eles continuavam sendo pagãos e aí aisi ?